E ele só teve conhecimento do falecimento do seu pai no final do jogo. Estamos já aqui a ver o início da galopada. E é ele, Oliveira, a conduzir a galopada. Na baliza do Dinamo de Zagreb, isto só é uma curiosidade, está... É do outro mundo. Peço desculpa. Estamos a ver o replay e ainda bem. Eu penso que é Lito, aquele jogador. É, eu jogava a média-direito, mais ou menos a média-direito. Pois a forma, é sensacional, Jorge, não te esqueças, mas é sensacional. E de falar do guarda-redes, a forma como ele foge do guarda-redes... Não, é que aquele guarda-redes chama-se Tomislaviv Kovic, que jogou no Sporting anos depois. Era um miúdo, o guarda-redes do Dinamo de Zagreb, mas o melhor golo é um golo, eu diria, inadvertido, do António Oliveira, porque ele descai à direita. Eu estou aqui numa grande expectativa para rever. É o terceiro golo. Ele faz isto inadvertidamente, reparem. Este é Nogueira, exatamente. Há aqui um ressalto. Exatamente. E agora, ele vai se entrar para o Jordão, que está na área e descorrega. Agora, neste golo, eu vou... E agora, ele vai se entrar para o Jordão. E agora, ele vai se entrar para o Jordão. Não, eu vou... O Jordão. Dê-se, está na área e descorregando. Tchau.